Uma caminhada pela trilha do Coati no Parque Estadual Vitório Piazza marcou o início da Semana da Árvore em Pato Branco, um trajeto de quase 4 mil metros. Durante o caminho, explicações técnicas da variada presença de árvores, entre as tantas a canjarana, madeira vermelhada, muito usada na indústria moveleira e para almorões de cerca porque não apodrece. Mas saltam à vista os pinheiros araucárias, árvores símbolo do Paraná. Há centenas delas espalhadas pelo parque. Não poderiam faltar as flores ao longo do trajeto. Vai ser uma semana dedicada à educação ambiental. Todas as manhãs, a partir da 8h30, desde a entrada do parque até este ponto, onde ficava a antiga sede dos proprietários, será realizada uma caminhada com educação ambiental neste ponto e também plantio de árvores. A ideia é isso, envolver a comunidade na recuperação dessa área aqui, que era uma área antiga, uma área degradada, para a gente possa fazer a recomposição florestal e integrá-la a toda a flora aqui do parque, ampliando então todos esses atributos naturais aqui do parque, próximo dessa nova trilha que foi recentemente inaugurada. No local são realizadas explicações sobre a importância dos parques ambientais. 18% do território nacional são parques de proteção integral, necessários para a preservação do ecossistema, educação ambiental e pesquisa. Foram plantadas no local árvores nativas de várias espécies. Entre os que puseram a mão na massa, crianças como a Estela, a Maria Eduarda e a Greta. Quando você veio para cá, você pensava que ia plantar uma árvore? Sim. E como é o contato com a terra, com sujar a mão na terra? Estranho. Foi a minha primeira vez plantando árvore e eu gostei bastante. Primeiro a gente tem que entender, sabe, como plantar árvore é bem legal. Você entendeu como planta uma árvore? Sim, entendi. E como é que planta? Planta, sim. Primeiro você tem que, sabe, dar um pouquinho de terra para ela. Daí, dar um pouquinho de ar, porque daí ela vai ficar sem expressão. Daí você tem que deixar ela bem, sabe, bem firme. Depois tem que dar água também. Aham. Tem que chover? Não precisa chover. Tem que chover, sim. Mas não precisa chover para dar água. Você também pode pegar um potinho de água e dar. Entre as entidades envolvidas na Semana do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal, Promotoria Pública, Instituto Água e Terra e o TECSUL. É importante porque outras medidas semelhantes vão de ser tomadas. O município aqui que gere o parque ambiental tem um plano de manejo que é fiscalizado pelo Ministério Público. Então a intenção é só a gente atuar em conjunto para que essa área seja inteiramente recomposta, preservada. E a exemplo dessa, outras surjam também dentro do município. O que a gente está fazendo aqui, que é plantar uma árvore, não é só um ato simbólico. Ele é um legado que a gente está deixando para as gerações futuras, né? Então essa parceria que a gente está fazendo entre as instituições envolvidas com o meio ambiente no município é de extrema importância, porque concatena tudo o que a gente pensa e como que a gente vai estar agindo para melhorar o meio ambiente do município. Obrigado. Obrigado.